Então vamos lá pessoal, aqui você vai abrir o seu navegador aí e vai botar no Google Valorant. Você vai vir aqui no Google, já apareceu aqui Valorant, jogo eletrônico. Você clica aqui e vai aparecer aqui o primeiro site já é o do Valorant. Mas aí você procura aqui, playvalorant.com. Aí você clica aqui. Aqui já vai aparecer, jogue grátis, você clica em jogue grátis. Você vai ter que criar uma conta aqui da Riot Games. Eu acho que eu tenho uma conta aqui, se eu não me engano eu tenho uma conta. Vou tentar fazer o login aqui. Tá, deixa eu tentar botar aqui. Show! É pessoal, eu entrei aqui pelo Google e foi aqui. Então eu vou aqui em jogue grátis. Você vem aqui em jogue grátis. E aqui você vem em baixar. Você entra lá na sua conta, você pode botar a conta do Google mesmo. E aí você vem aqui em baixar. Aí já está baixando aqui o instalador do Valorant. Pronto, baixou aqui o instalador. Eu vou e executo ele. Aí você pode executar por aqui mesmo. Por aqui, se eu clicar aqui ele vai executar. Ou você pode ir lá na sua pasta de download. Então eu vou executar ele aqui. Vou executar. Ele vai informar aqui quantos gigas são. Eu vou instalar. E aí é só esperar instalar o jogo aí. Vou minimizar aqui para vocês verem melhor. É só esperar, vai demorar um pouco. Ele está instalando aqui já. Ele já está aqui instalando. O processo de instalação. Você entra aqui com a sua conta do Google. Show. Ele já abriu aqui com a conta do Google. Está aqui direitinho. Agora, pessoal, é só aguardar aqui. Ele está fazendo a instalação aqui. É só aguardar. Só que eu posso fechar. Minha mesa aqui para vocês verem. Ele vai ficar instalando aí. Vai demorar um pouquinho. Quer dizer, um pouquinho não vai demorar bastante. Eu vou cortar o vídeo aqui. E daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, voltando aqui. Já concluiu aqui. E, pessoal, antes de mais nada. Já se inscreve aí no canal. E não esquece de dar o like. Que ajuda muito aqui o canal. E não custa nada, né? Já vai dar uma força aqui o canal. Então, se inscreve aí e dá o like. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Eu vou tentar abrir ele aqui. O meu OBS está fazendo a gravação. A gravação de tela, né? Então, eu não sei se vai abrir para vocês. Mas eu vou tentar jogar aqui. Vou tentar abrir aqui para vocês verem que está funcionando direitinho o jogo. Então, é só você clicar em jogar. É só esperar. Quando concluir tudo, tá? Já vai criar esses atalhos aqui, ó. Esse aqui é o da Riot Games. Esse aqui é o atalho direto do Valorant. Você pode já clicar que já vai abrir lá para o Valorant. Está iniciando aqui. É só esperar. Já mora um pouquinho mesmo, normal. Aqui, se por acaso aparecer para vocês aí, ó. Que o Windows Defender bloqueou. Você vem aqui e permite, tá? Permitir acesso. Então, vai aparecer esse aviso aqui. Você vem em Entendi. Você bota perto aqui no botão Entendi. Pronto. Já está abrindo aqui o Valorant. Vou botar o fonezinho aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos para o treinamentozinho aqui, ó. Pronto. 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 Pronto, pessoal. Está funcionando direitinho. Vou sair aqui do jogo. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Sair para a área de trabalho. Saí. Aqui, se aparecer isso aqui para vocês, ó. Do Windows Defender, você vem aqui. Deixa eu minimizar aqui Você vem aqui e marca aqui, ó Permitir acesso, tá? Pronto Vou fechar aqui, ó E é isso O jogo funcionando direitinho, tudo ok Agora é só se divertir Então é isso, pessoal Muito obrigado por assistir Não esquece de se inscrever no canal E se puder comprar um dos nossos ebooks Produtos aqui do canal, curso E você comprando qualquer produto aqui Eu já ganhei uma comissãozinha aqui Que ajuda muito aqui no canal E desde já agradeço, muito obrigado Fiquem com Deus e até o próximo vídeo